E ae pessoal, aqui é a Paloma. Hoje eu vim agradecer primeiramente ao Dirceu, ao Nicolas, a Angelo, Rafael e ao Anthony que fizeram a doação pelo Pix da Dolby. Contribuam vocês também, pra que eu possa trazer mais conteúdos e vídeos novos. O Pix está na descrição. E é isso aí no Pix Aí! E hoje eu tô enfrentando a Lucia e Baurov. Confira o vídeo até o final, se inscreva e deixa o seu like. E é isso aí! Bora pro Bicho! A Fogo no pé apareceu! Saiu o Cia! Vai lá! Agora é os intocáveis! Ah! Toma! Para com isso! Só mais um golpe! Esperar cansar aqui um pouquinho. Agora você vai ver! Pulou certinho no meu Lariate! Ah, mulher do fogo! Ah, mulher do fogo! Essa menina, ela vai ver! Calma! Tem uma paciência aqui! Fica fugindo! Olha! Ah! Aqui não é ir no desespero, é na paciência! Olha! Chega! Eu vou morrer desse jeito! Mas que menino que não para! Deu erro! Agora você vai ver! Ah! Não, não, não! Tá dando certo! Calma! Consigo! Sem sangue nenhum! Ah! O que é que é esse fogo no pé? Foda-se! Toma na cara! Foda-se! 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 Olha assim, mano! Não foge, não! Lão na cara! Ah! Tinha que dar o fogo no pé! Tom V-Shift! Vai! Segura essa! Gente, só mais um golpe! Toma! Tchau, amiga! Quase que eu morro, gente! Essa menina é do baralho! Vamos continuar aqui para ganhar uns pontinhos! Toma! Continuar, pessoal! Enfrentando aqui! Caiu na farofa! Fui dar a cabeçada! Tinha que adivinhar! Para um pouquinho! Ah, cara! A gente tem que continuar! Agora vai tudo! Yes! Ah! Vai ficar pelando! Ficar julgando essa magia! Olha, ele tá dando nervosa! Para, menina! Vem aqui! Fugindo quase! Pessoal! Agar para cima! Para não ganhar! Ah! Como assim? Que raiva! Que menina! Agora você vai ver! Ah! Eu preciso ganhar! Então você gosta de agarrar, né? Sua safada! Olha! Pelando! Não gosta de zonear! Vai zonear sua mãe! Corre negada! Corre negada! Corre negada! Corre negada! Corre negada! Toma na cara! Que pra cima, gente! Muito cuidado! Essa menina tem... Tem... Fogo nesse pé! Fica lá! Muito cuidado! Ah! Que medo! Não acredito! Tá pra ela! Ah! Não acredito! É aí! Ah! Ainda dá! Ainda dá! Ah! Morre! Que perda! Toma! Agora você vai ver! Não, era pra eu ter ganhado, gente! Tô nem acreditando! Essa menina é demais! Quem gosta de enfrentar essa Lúcia? Ela é desse jeito pra jogar! Não para! Então, quando eu vou tentar agarrar, a bicha some! Toma! Nada tá dando certo! Ah! Ah! De novo! Ah! Ah! Menina! Não! Tá difícil aqui, ó! Tanto de chegar! Canso aí, cara! Um pouquinho, por favor! Deixa eu bater! Fica lá! Sai do meu golpe! Ela é rápida pra ir pra trás! A gente vai jogar! No sangue! Light que você vai ver na sua cara! Vou virar aqui pra bater, gente! Pra não... Desesperar! Vem pra pegar ela aqui nesse campo! Errou! Eu não acredito! Toma! Ah, viu que começo. Bom, logo você vai ver que eu vou te dar umas porradas. Você gosta de porrada, é? Tá! Que esse golpe? É uma lágrima. Meu, é muita tensão com o Maulog aqui. Tá! Chega! Ai, ele fica dando esse... Try to stop? Ah, já fez seu jogo. Agora é minha vez. Dá pra ficar perdendo, não. Não tem oportunidade pra bater. E aí? Que... Try to stop? Nada! Esse cara só faz isso. Toma aquilo. Calma. Gira, Ria! Ah, cara. Agora você vai ver. Eu já... Tô ligada na sua jogada. Você vai ficar aí de longe fazendo isso e vim com tudo. Agora você vai ver. Toma! Fariate, dá aí a sua mãozona pra você ver se você não vai tomar. Pula! Toma! Pilão na cara! Errou feio, errou feio, errou rude. Vamos ver. Agora você vai ver. Só mais um golpe! Agarrou o do urso! Yes! Agora você vai ver. Meu, não adianta fugir. De novo? Só dá esse... Try... Try to stop me. Vem aqui. Vixe! Vem, querida, esse golpe. Não vem, não, com essa porrada no meu pé. Ah, eu ia enfrentar o Varog e... Enquanto tá... Um pouquinho tenso, né? Que a gente fica. Ai, calma não. Agora você vai ver, cara. Tá! Agora é minha vez, mano. Toma! Pilão vai tudo! Não foi! Toma! Antes que foge! E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas, comentem e também deixe o seu Pix aí no Pix Dove que está na descrição. Então é isso aí. Tchau! 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 Tchau!